Olá, muito boa noite para vocês. Está no ar o TBC Agora. E o Papa Francisco recebeu uma imagem do Divino Pai Eterno das mãos do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. O encontro oficial aconteceu no Vaticano e contou com a presença de outros bispos do Centro-Oeste. Ao receber a representação do Divino Pai Eterno, Francisco disse que não conhecia a imagem. A peregrinação à Basílica de São Pedro contou com representantes das 18 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é realizada a cada 5 anos. E a Mega Sena continua acumulada e deve sortear nesta quarta-feira um prêmio que é capaz de mudar a vida de qualquer um, 105 milhões de reais. Para levar a bolada e ajudar toda a família, o sortudo tem que acertar as 6 dezenas que serão sorteadas às 8 da noite de amanhã. Cada aposta custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 19h nas casas lotéricas e também pela internet no site www.loteriasonline.caixa.gov.br. Até eu vou jogar, vou garantir minha fezinha. Uma boa sorte para nós! Mais informações você confere amanhã em nossos boletins e telejornais. Para você, uma ótima noite! Tchau!